Hoje, nós temos aqui o Dr. Luiz Moraes. O Dr. Luiz Moraes fará a apresentação de qual processo, Dr. Luiz? Seu áudio está fechado, Dr. Luiz. Então, primeiramente, devo dar um bom dia a todos, que eu falei com o microfone fechado. Mas vamos lá, doutor. O áudio de infração é o 4141922, Gramed, distribuidora de medicamentos. Perfeito. Obrigado, Dr. Luiz. O Dr. Walter fará a apresentação da Barueri. Não é isso, Dr. Walter? Bom dia. Bom dia a todos. Correto, da Barueri. Perfeito. A sessão de julgamento já está em gravação. Então, vamos dar início. Essa é a sessão de julgamento do Dr. Eduardo? A Tatiana já está presente? Estava. Será que houve algum problema? Estou aqui. Não está me vendo, não? Não tem imagem. A voz vem do além. Mas tudo bem. Não tem imagem? Só você não vê ou todos não veem? Agora sim. É, eu acho que é o modo de visualização, Dr. Eduardo. É o modo de exibição, não é? Não, ela apareceu. Antes não estava aparecendo. Sim. Mas tem dois modos de exibição. Um deles é a galeria grande, que aí vê todos os juízes. Na galeria mesmo. Ah, sim. Onde só vê os que acabaram de falar. É. Aí ficam. É, exatamente. Maravilha. Temos uma sessão recheada hoje, né? De processos. Quando eu puder editar os votos, eu agradeço estar presente. Desculpe interromper. Perfeito, perfeito, perfeito. Eu já vou só iniciar a sessão aqui. E aí já coloco os processos para poderem ser editados. Essa é a sessão de julgamento da primeira Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas, do dia 3 de outubro de 2023. Estão presentes na sessão. Eu estou conduzindo os trabalhos, né? Doutor João Malucos Júnior, os demais juízes, doutor... Doutor Luiz Eduardo de Camargo Penteado Rodrigues, doutor Eduardo Soares de Melo, doutora Tatiana Beljudici K. Paquerádia, e como representante fiscal temos o doutor Pedro Abraão. Estão presentes na sessão o doutor Luiz Moraes e o doutor Walter Bussamara, que farão sustentação oral dos processos, respectivos processos. Nós então temos aqui na... Seguindo... a pauta de julgamento, nós então teremos o primeiro processo aqui é o da Abramed, que possui sustentação oral, né? Então, a Abramed distribuidora de medicamentos EIRELI, da relatória do doutor Eduardo, é o AIM 4141922. Peço aos colegas que se dirigam o processo. Só farei aqui as gravações e já vai abrir, então, a possibilidade de edição do voto pelo relator. Não, perdão. É, exatamente. Perfeito. Então, eu edito o voto e depois leio o relatório para a sustentação oral, certo? Só um minutinho, doutor Eduardo. Nós temos também mais um leitigante nesse processo, que é a DF, Comércio de Produços Farmacêuticos, né? O doutor fará a sustentação da DF, doutor Luiz Moraes? Não, a DF não. A DF está como solidária. Até essa discussão que nós vamos colocar aqui, nós vamos fazer até uma questão bem sucinta, bem pontual. A DF está como solidária. Há outro advogado representando a DF. Mas o patrono não se encontra, né? Está certo. Muito obrigado. O doutor Eduardo já pode, então, editar o voto, se o processo está abramente. O doutor Eduardo já está abramente. O doutor Eduardo já está abramente. Presidente, já começamos com problema Mas na hora de eu registrar, apareceu um erro e não foi possível registrar. Acho que vocês não conseguem visualizar o voto. Vem a mensagem. Ocorreu uma falha durante o processamento da requisição. Por favor, tente novamente em alguns minutos. O voto eu consigo visualizar. O seu voto aqui, do processo, acho que já está completo, inclusive. Então, perfeito. Ele salvou, está aqui. Ótimo, porque para mim apareceu essa mensagem. Posso proceder, então, à leitura do relatório para dar na sequência de sustentação oral, presidente? Sim, perfeito. Obrigado, doutor Eduardo. Ótimo, eu que agradeço. Então, deixa eu só localizar aqui o ponto do voto. Bom, só uma questão, desculpa, doutor Eduardo. Doutora Tatiana, o processo da... Acho que da... Perdão. Para a média. Não, é o processo da... Barueri. Barueri também se encontra em condições de edição do voto, se a doutora... Assim quiser. Desculpa, doutor Eduardo. Perfeito. Localizar aqui o voto. Bem, aqui são seis acusações fiscais. E, antes de lê-las, claro que eu vou aqui só trazer o relatório e, depois da sustentação oral, trago o meu voto. Eu coloco no meu voto, após a transcrição das acusações, que foram incluídas na contenda, na condição de responsáveis solidários, os senhores Antônio Carlos Ribeiro Júnior e Clodoaldo Aparecido Anadal, além da pessoa jurídica DF Comércio de Produtos Farmacêuticos, Eireli, e Abramed, distribuidora de medicamentos Eireli, mas aqui no caso, Abramed, CNPJ aqui próprio, com endereço no município de Vargem Grande do Sul. Então, conforme mencionado, as acusações fiscais contidas nos itens 1, 3 e 5 do autolavrado, dizem respeito ao recebimento de mercadorias acompanhadas de documentação fiscal, uma vez que os remetentes das mesmas foram declarados em idôneos conforme processo de constatação de nulidade, ou seja, as empresas EMR e SRP, distribuidora de medicamentos, Alexandre dos Santos Forte EPP e Drogaluz Drogarias Eireli, folhas tais. A cobrança do ICMS referentes às operações próprias dos remetentes das mercadorias, cobrado por solidariedade. Por sua vez, as acusações fiscais relativas aos itens 2, 4 e 6 do alto, cobram o pagamento do ICMS ST, na condição de contribuinte com responsabilidade supletiva, conforme artigo 66C da lei 6374 de 89, imposto estadual, não recolhido pelos supostos remetentes das mercadorias. Então, deixa eu apenas verificar se é preciso trazer algo a mais em relação ao relatório. Não, perfeito. Então, esse é o relatório. O patrono fica à vontade para a sustentação oral. Bom, senhor presidente, demais membros da respeitada Câmara, eu vou ser bem sucinto. O primeiro ponto que eu vou destacar é essa questão que o doutor Eduardo mencionou acerca das três empresas. Na decisão conferida pela DETJ de Campinas, não há nenhuma linha, pode ser bem claro, acerca da cobrança, uma vez que foram declarados os débitos, e autuações lançadas contra as três empresas. A MRS-ERP, distribuidora de medicamentos, Alessandro Santos Fortes e Rede Droga Luz Drogarias. Nós apontamos, inclusive, no recurso, que as folhas 207 seguintes, 2383 seguintes e 501 seguintes, está devidamente demonstrado que houve a cobrança sobre os valores devidos por essas empresas, seja porque declararam, seja porque foram autuadas. Isso a DTJ não enfrentou. Está evidente na decisão que isso passou ao largo. Nós destacamos isso no recurso dirigido ao TIT, porque isso afeta de forma demasiadamente prejudicial à defesa das empresas. O segundo ponto é isso que o doutor Eduardo também mencionou, acerca do interesse da empresa. A fiscalização entendeu que houve extinção da empresa e, em função disso, aplicou a regra... Vou ler aqui, porque eu não lembro exatamente o... Parágrafo 2º, o artigo 24 do anexo 3º da portaria CATE 92, que foi apresentado pela portaria CATE 4 de 2015. A fiscalização entendeu que houve extinção da empresa e, em função disso, arrolou, como solidários, o sócio atual, o ex-sócio e também a empresa BF. Em função disso, o que tem que ser esclarecido? Não houve extinção da empresa no momento algum. O que houve foi alteração de matriz, de filial, conversão da filial para matriz e extinção do endereço. Nada mais que isso. No momento algum, a empresa foi extinta ou dissolvida de forma irregular, para que justificasse a aplicação da portaria CATE. Não existe isso, não existe isso. Nunca houve isso. A fiscalização fez isso. A DTJ convalidou esse erro e nós trouxemos isso para que vocês pudessem analisar com mais atenção esse ponto. Porque é tão agravante, mesmo sabendo dessa situação, da conversão de filial para matriz e, obviamente, com a extinção de um dos endereços, a fiscalização remeteu as intimações para aquele endereço que não existia mais, sabendo disso. Obviamente, não houve resposta e publicaram editais. Então, é um erro que vem desde o nascedor. É gritante, sim. E o segundo ponto, que o doutor Eduardo também menciona, a inclusão do senhor Clodoaldo. O senhor Clodoaldo saiu da empresa em 2019, muito antes do decurso do prazo de dois anos de disciplina, o artigo 1.030 do Código Civil. Quando doutou a ação, ele já não era sócio. Havia dois anos. Há mais de dois anos, desculpa. Então, sequer ele poderia, pela redação da portaria CATE, ou pelo regramento do artigo 1.030 do Código Civil, ser responsabilizado de forma solidária. Então, como eu disse assim, que eu seria sucinto, os pontos que eu queria destacar são esses. As demais matérias estão lançadas no recurso. Nós quisemos destacar isso aqui, porque são questões que, primeiro, a DJ deixou ao largo. E, depois, para que essa questão da responsabilidade solidária ficasse mais destacada, é certo que há um detalhe que gera uma... O CNPJ da matriz hoje, o final dele é 002. O final 001 não existe mais. Isso foi uma questão junta comercial com remessa dos documentos para a delegacia da Receita Federal. Mas nunca em extinção da empresa de forma irregular. E isso a fiscalização sabe disso. A DTJ sabe disso, que não há extinção, e fizeram... Jogaram isso ao escanteio. Não quiseram enfrentar isso de forma alguma. A DTJ não enfrentou esse ponto. Deixou passar o largo. Fez uma convalidação do trabalho fiscal. Então, somente. Não houve uma crítica em relação a isso. É evidente que não se encaixa no regramento da portaria CATE, a inclusão dessas pessoas. E, depois, o senhor Clodoaldo Anadão, que também não pode ser incluído em função do regramento do artigo 103 do Código Civil. Então, senhores, eu peço já, por um lado, a própria declaração de inulidade da decisão do DTJ por deixar de enfrentar esse ponto e outros pontos que foram lançados no recurso. E, se for o caso também, se for ultrapassado isso, a reforma da decisão. Agradeço a atenção de vocês. Espero que tenha conseguido explicar esses dois pontos que são nevrálgicos para a solução do caso. Obrigado. Obrigado, doutor Luiz Moraes. Doutor Eduardo. Bem, vou ceder, então, à leitura do meu voto. Parabenizo o patrono pela sustentação oral bem clara, bem objetiva. Bem. Obrigado, doutor. Então, como já consta do meu voto, a gente tem ali seis autuações, perdão, seis acusações fiscais. Deixa eu só descer um pouquinho mais aqui no meu voto. Então, transcrevo na forma contida no relato da infração. Já mencionei os responsáveis solidários. E o item um é o recebimento de mercadorias acompanhadas em documentação fiscal, supostamente emitida pela MRS-RP, declarada inidônea pela simulação de existência do estabelecimento. E aí se cobra o ICMS operação própria. Depois, o item dois é deixar de pagar o ICMS-ST relativamente às operações com a mesma MRS-RP, declarada nula, em que não houve retenção do imposto pelo remetente do substituto tributário, conforme o 66C da lei do ICMS. E aí, os itens 3, 4, 5, 6 são as mesmas acusações, só que, ao invés da MRS, como já disse, envolve os inidôneos Alexandre dos Santos Forte e a rede Droga Luz Drogarias, EIRELI. Depende do relato da infração a inclusão dos responsáveis solidários nos seguintes termos. Então, eles foram incluídos, de acordo com a Portaria Cate 62, de 98, artigo 24, parágrafo 2º, e que diz que a solicitação de baixa importa em responsabilidade solidária dos empresários, titulares, sócios e administradores no período de ocorrência dos fatos geradores. Então, por isso que eles foram incluídos, os senhores Antônio Carlos Ribeiro Júnior, em relação a todo o período, e o Clodoaldo Aparecido a Nadal, a partir do período, a partir de 26 de setembro de 2016, de acordo com o artigo 11, inciso 11, parágrafo 1º, inciso 7, e artigo 12 e 13, ambos do regulamento do ICMS. Isso porque o trabalho fiscal constatou a participação e organização ou associação de empresas do setor farmacêutico, constituída para a prática de fraude fiscal estruturada, com objetivo de evasão fiscal para a beneficiária autuada, conforme disposto no relatório e nas provas. Então, aí ingressaram na responsabilidade solidária, como já disse também, a DF e a Abramede do município de Vargem Grande. Então, todas essas pessoas envolvidas interpuseram o recurso ordinário, e, como visto, a autuada e os responsáveis solidários pleiteiam no recurso de folhas, entre outros, o reconhecimento da nulidade da adeção recorrida, com retorno dos autos à primeira instância, para que, em novo deciso, o julgador monocrático supra deficiências, vícios e motivação, que cerceariam o direito de defesa da mesma, autuada e responsáveis solidários. Entendem, inicialmente, que a adeção recorrida não se manifestou, se revelando destarte omissa, no que concerne ao argumento relativo aos efeitos confiscatórios da penalidade aplicada. Divirjo desta parte do recurso ordinário de folhas tal, uma vez que a adeção recorrida se pronunciou sobre a questão, posicionando-se de forma contrária aos requerentes da seguinte forma. Acho que eu não preciso ler, mas, no meu voto, eu trago aqui vários parágrafos em que a adeção recorrida se manifesta em relação à questão atinente à confiscatoriedade da penalidade aplicada. Então, eu reproduzo para mostrar que são vários argumentos e que ela se alonga nesse sentido. Houve, portanto, a devida fundamentação da adeção recorrida sobre o tema, verificando-se mero inconformismo dos recorrentes com postura jurídica contrária à sua forma de pensar e interesse. Nesse sentido, não há como acolher essa específica pretensão, visto que houve a devida prestação jurisdicional na instância administrativa anterior. Os recorrentes igualmente sustentam a nulidade da adeção recorrida em virtude da sua omissão quanto a argumento expendido na peça recursal referente aos juros de mora incidentes sobre o débito fiscal estadual. Afirmam na peça recursal que, abre aspas, a autoridade julgadora também não se pronunciou sobre a forma e incidência dos juros sobre o tributo e multa exigidos, que, de acordo com a peça acusatória, serão calculados nos termos do artigo 96, redação tal, da 13.918. Ora, se a peça acusatória faz referência, equivocadamente ou não, à redação da Lei 13.918, implica dizer que, na ótica da fiscalização, deve incidir taxa de juros de 0,10% a 0,13% ao dia sobre o valor exigido, ponto este que deveria ser objeto de revisão, conforme decidido pelo STF. Dou provimento a essa parte do recurso ordinário de folhas 8.227 a 8.276, haja vista que a decisão recorrida foi extremamente econômica nas palavras, no meu sentir, data vem omissa, ao afastar a pretensão dos recorrentes, com a singela afirmação de que os juros estariam previstos em legislação em vigor, não sendo possível contrariar ou negar vigência à norma. Como salientado pelas recorrentes, caberia ao digníssimo julgador monocrático se pronunciar sobre a, abre aspas, forma de incidência dos juros sobre o tributo e multa exigidos, contrapondo, fecha aspas, contrapondo os argumentos trazidos na peça recursal. Afirmar simplesmente que os juros se encontram em lei em vigor, não é fundamentação para a decisão, por quê? Por outro lado, os recorrentes se insurgem em relação aos mesmos juros, pautados em outras normas do ordenamento jurídico e considerável jurisprudência. Do contrário, ou seja, a prevalecer o disposto na adesão recorrida, impedido estaria a interpretação sistemática das normas, diga-se de passagem, de distintos graus hierárquicos, prevalecendo em todas as situações a norma contida na legislação estadual, o que não pode ocorrer. Como se não bastasse, os recorrentes apontam omissão da adesão recorrida pela ausência de manifestação em relação aos argumentos havidos na defesa de folhas relacionados à decadência do prazo fazendário para a constituição do crédito tributário. Consta do recurso ordinário de folhas 8227, 8276, que... Bem, aqui são alguns parágrafos, se precisar eu leio, mas aqui o que eu enfatizo é que fora pleiteado pela recorrente que a adesão recorrida, e aí eu estou indo adiante num outro parágrafo do meu voto, ela deixou de rebater, de contrapor os extensos argumentos contidos na defesa de folhas, ou seja, a argumentação de que havia atividade de conhecimento do fisco estadual em razão das informações a ele disponibilizadas na FD, ESPED, Fiscal e Formulários, ou seja, na GIA, na Guia de Informação e Apuração do ICMS-GIA e na Guia Nacional de Informação e Apuração do ICMS-ST, e que seriam suficientes para a contagem do prazo fazendário, para início da contagem do prazo fazendário, para a constituição do crédito tributário nos termos do artigo 150, parágrafo 4º do CTN, operando-se assim a decadência. Então, aqui eu reproduzo os parágrafos todos trazidos na defesa pelas recorrentes, para a final, e aí eu estou voltando um pouquinho acima para o meu voto, reproduzir a conclusão do recurso ordinário de que, abre aspas, a decisão recorrida, frise-se, tangenciou a questão, deixando de enfrentar ponto vertido de forma extensiva na peça de defesa, em nítido e flagrante desprestígio ao comando que impõe a plena entrega da prestação judicial. Fecha aspas. Correndo mais adiante no meu voto, eu digo que a decisão recorrida ignorou a argumentação expendida, como se não existisse, ficando adstrita a simples alegação de que é aplicado ao caso vertente o artigo 173, inciso 1º do CTN, pelo fato de recebimento de mercadorias consideradas sem documentação fiscal, nota emitida por contribuinte em situação irregular perante o fisco, não tendo havido o lançamento e o que se deve homologar. Eu estou vendo aqui que eu acabei, quando eu passei meu voto para editar, eu acabei não colocando um parágrafo, que é da omissão da decisão também em relação à alegação, e aí eu peço desculpas para o presidente, peço para editar, em relação à alegação de que já houve créditos inscritos em dívida, então haveria aí uma nova cobrança, então eu queria só acrescentar esse parágrafo, mas enfim, continuando o meu voto, a decisão recorrida carece da imperiosa apreciação judicial, uma vez que, como visto, instada a se manifestar sobre questões juridicamente relevantes na contenda, trazida à discussão pela recorrente pelos responsáveis solidários, preferiu silenciar. Tenho para mim, portanto, que as circunstâncias fáticas acima narradas é ívão de nulidade ou decisão. As omissões da redeção recorrida implicam em violação de preceitos normativos insertos no artigo 12 da Lei Complementar Paulista 939-2003 e no artigo 38 da Lei Estadual 13457-2009, então, transcrevo esses possíveis legais. Em face do exposto, omissões presentes no julgado recorrido, há que ser reconhecida a nulidade da adeção a cor, determinando destarte o retorno do alto de fração à primeira instância para que se proceda a novo julgado, desta vez com a devida prestação judicial. Como consequência, deixo de manifestar por hora acerca das demais questões ventiladas no processo. É assim como voto, presidente, e aí eu peço, mais uma vez, desculpas, a possibilidade só de acrescentar um parágrafo em que eu trato de uma outra omissão no meu sentir, verificada na decisão recorrida. Pois não, doutor Eduardo, pode acrescentar e quando o doutor tiver terminado de acrescentar, aí o doutor procede à leitura dessa parte. Perfeito. Perfeito, só um segundo. Obrigado. 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 Só corrigir aqui que eu ditei errado uma frase no parágrafo, eu já vou colar. Eu já vou colar. Eu já vou colar. Eu já vou colar. Só mais um segundo. Vou colar. 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 Eu queria voltar para a primeira instância. Por isso, eu entendo que tem que ser anulado o julgado. É assim como o voto, presidente. Obrigado, doutor Eduardo. Parabéns pelo voto, né? É um processo que tem sua complexidade, né? Porque são muitas questões, né, que foram colocadas. Agora, eu pergunto, doutor Eduardo, esses pontos aí, esses três pontos que o doutor levanta, dos juros, da decadência e em relação a ter havido um alto de infração lavrado anteriormente contra as inidônias, né, contra a inidônia, né, esses pontos estão todos na defesa, né? Sim, sim. Em relação aos juros, realmente eu vejo que a decisão, ela foi um pouco lacônica, né? Em relação a essa questão de ter havido crédito tributário, cobrado das inidônias, né, enfim, inclusive escrito em dívida, não houve nenhuma menção na decisão, né? Realmente a decisão passou ao largo dessa questão e essa questão se encontra na defesa, né? Sim. Já em relação à questão da decadência, eu já estou um pouco desconfortável, porque eu vejo que a decisão, ela toca na questão, né? Eu acho que, eu lendo e relendo aqui, eu não sei se eu falaria mais do que falou a decisão, né, em relação à decadência. Então, para mim, me parece claro, né, em relação a isso, qual foi o fundamento da decisão. Foi não, doutor Eduardo? É, não, eu, desculpe interrompê-lo, eu entendo perfeitamente, até já imaginaria que viesse esse argumento em relação à decadência, tanto que eu coloquei em algum momento dessa parte do meu voto, que eu senti que houve uma deficiência, né? Claro que tem-se esse argumento, nós utilizamos, né, de que quando você não tem um lançamento, quando você não tem um pagamento antecipado do imposto, você não teria o que homologar, né? Mas aí me sensibilizou, né, a argumentação de que haveria uma atividade que poderia ser fiscalizada, né, pelo fisco, né, desculpe, a redundância, né, que seriam SFDs e tal. E, claro, como eu já iria, no meu voto, inclinar pela nulidade da decisão pelas outras omissões, eu, então, achei que seria mais adequado, pelo menos, ter uma manifestação em relação a esses documentos que o patrono, ele sustenta, que seriam de conhecimento do fisco, né, ainda que a decisão recorrida possa dizer, olha, só que para mim é juridicamente relevante, porque tem documento irregular, tem situação de inidoneidade. Então, na verdade, com o processo já voltaria, né, para a primeira instância, e como tinha essa argumentação, diferente do que ocorreu em relação à confiscatoriedade, eu achei adequado. Mas entendo perfeitamente o posicionamento do relator. Não, mas eu vou acompanhá-lo, doutor Eduardo, eu acho que tem algumas questões, realmente a decisão, ela foi feliz em relação ao mérito, né, eu acho que ela apreciou bem o mérito, né, analisou bem a documentação, a questão da boa-fé e também da supletividade e tudo mais. Mas, em relação a essas questões preliminares, eu acho que, realmente, a decisão, ela, infelizmente, tropeçou, e eu vou acompanhá-la. Doutora Tatiana. Obrigada, doutor João. Inicialmente, eu parabenizo o doutor Eduardo pelo voto, ele foi bem profundo em analisar tantos os documentos, quanto as provas e as alegações do processo. Eu vou acompanhá-lo, principalmente para evitar qualquer questionamento de inulidade futura. Então, concordo com a posição de que é melhor a gente corrigir, deixar a decisão redondinha, para que, eventualmente, não prejudique a apreciação do mérito no futuro, independentemente das razões que já foram expostas. Então, doutor Eduardo, estou acompanhando o seu voto. Perfeito. Obrigado, doutora Tatiana. Doutor Luiz Eduardo. Bom dia. Parabenizo o patrônio da causa, parabenizo o relator pelo voto. Em relação à questão da não apreciação na primeira instância sobre a questão dos juros de mora em questão de decadência de crédito, me parece que a decisão de primeira instância abordou, sim, os pontos, na folha 18198896, apesar de que foram bastante reduzidas, resumidas. Me parece que seria justo cobrar do julgador de primeira instância uma argumentação exaustiva, arrebatendo todos os argumentos da autuada. Me parece que estarei, assim, razoável no voto de primeira instância, porém, pela questão da decisão de primeira instância realmente não ter abordado a questão dos créditos que já teriam sido cobrados, eu acabo acompanhando o relator e os demais julgadores no voto do doutor Eduardo. Perfeito, doutor Luiz Eduardo. Doutor Pedro. Obrigado, senhor presidente. Nós vamos concordar, sim, com a anulação da decisão da primeira instância, principalmente por esse último parágrafo que é colocado pelo doutor Eduardo, com relação às três empresas que teriam feito as operações com a autuada, no sentido de que elas entregaram dias e estão inscritos em dívida ativa, isso merece uma análise um pouco mais perficiente da decisão da primeira instância. Estamos de acordo, senhor presidente. Perfeito, obrigado, doutor Pedro. Senhores, então, vamos... O doutor Eduardo, falta registrar o voto, doutor Eduardo? Já registrou o voto? Já registrou? Já registrou, né? Perfeito. Então, eu vou encerrar os debates e pedir aos colegas que marquem a presença para a votação. Vamos iniciar a votação. Então, o processo de Ibramed, distribuidora de medicamentos EIRELI, a IN4141922, teve o seu recurso ordinário provido a anular a decisão em fase de defesa, em decisão nântica. Muito obrigado, doutor Luiz Moraes. Vamos passar para o próximo processo. Senhor, é bom. Obrigado. Agradeço a todos. O próximo processo, o de relatoria da doutora Tatiana, é o processo de Barueri Atacadista e de Material de Construção Limitada, a IN4148916, é um recurso de ofício. Doutora Tatiana, se quiser, pode iniciar a leitura do relatório e, em seguida, passar a palavra para o patrono. Obrigado. Ok, doutor João. O auto de infração, ele se refere a apenas um item. A ausência de recolhimento de CMSST, incidente em compras efetuadas para comercialização de operações com mercadorias sujeitas ao regime do ST, nas entradas de fornecedores relacionados no demonstrativo que instrui o processo. A empresa teria sido notificada a comprovar o recolhimento do imposto da operação anterior, ou a recolher o ST, nos termos do 267.2, A e B do regulamento, que permite, no caso de não recolhimento do imposto pelo sujeito passivo por substituição, que o débito possa ser exigido do contribuinte substituído. Inicialmente intimada, a recorrida apresentou uma impugnação, alegando em síntese inunidade da autuação, por violação ao princípio do devido processo legal do contraditório da ampla defesa, uma vez que não estaria claro qual seria a reclamação autuada porque é ausente nos autos a comprovação de não recolhimento do ST pelos fornecedores, não sendo suficiente para a transferência e aplicação da responsabilidade solidária. A fiscalização deixou transcorrer o prazo sem se manifestar sobre os argumentos de defesa apresentados pela recorrida. Analisando os argumentos de defesa e os documentos anexados pela recorrida, a Delegacia de Julgamento de Bauru proferiu a decisão de folha 778-779, determinando a baixa dos autos de licença para a autoridade explicar de forma detalhada como teria sido realizado o cruzamento das informações mencionadas no relatório circunstanciado, considerando a quantidade de fornecedores e o extenso período que ocorreram as operações. A autoridade autuante esclareceu as premissas que teria seguido para os cruzamentos de informações das folhas 782-784. A representação fiscal se pronunciou às folhas 787, solicitando o prosseguimento do julgamento do feito. A recorrida traz sua manifestação às folhas 790-792, afirmando que a autoridade autuante teria deixado de atender o determinado na decisão anterior, por deixar de detalhar como teria sido realizado o cruzamento das informações. Diante disso, a Delegacia de Bauru proferiu a decisão recorrida de folha 793-799, julgando improcedente a autuação fiscal e transcrevo a emenda, que eu não vou ler aqui agora. A decisão foi legalmente recorrida nos termos da Lei 13.457, representação fiscal defende a autuação, recorrida apresenta suas contrafazões, o recurso é admitido sem pedido de sustentação oral, é o relatório. Dou a palavra ao advogado. Bom dia a todos. A questão aqui é bastante simples e objetiva. De fato, a autuante pretende o recolhimento de ICMS, decorrente de operações de aquisição de mercadorias, imposto que não foi recolhido pelo substituto tributário, de forma que a autuante alçou a autuada a condição de corresponsável por solidariedade a esse imposto não pago. O auto de infração foi cancelado, o que ensejou o recurso de ofício nos termos da legislação que rege o contencioso administrativo de São Paulo pela autuante. Ocorre que o auto de infração foi cancelado por total falta de provas da autuante naquilo que diz respeito à demonstração do imposto que supostamente não havia sido recolhido. O critério utilizado pela autuante para tributar a empresa autuada foi por meio de um cruzamento de informações entre as notas fiscais e as contas fiscais da autuada. Ocorre que as contas fiscais, justamente as contas fiscais, não foram juntadas aos autos, não foram apresentadas, o que fez com que o jogador de primeira instância, a unidade de julgadora de Marília, considerasse o processo absolutamente desprovido das provas necessárias para que realmente a autuada pudesse se defender, exercer o seu direito ao contraditório e para que fosse cumprido o devido processo legal. Essas provas, por serem imprescindíveis e sem elas não ser possível apurar os critérios que foram usados pela autuante na cobrança do tributo, por não terem sido juntadas, portanto, fez cair por terra a presunção de liquidez e certeza que o auto de infração possui. Isso se reforça ainda mais pelos artigos 19 e 20 da lei 13.457 de 2019 sobre o processo que reche o contencioso administrativo tributário, quando dizem, artigo 19, as provas deverão ser apresentadas juntamente com o auto de infração. E o artigo 20 diz, não depende de prova os fatos afirmados por uma parte confessados pela parte contrária, admitidos no processo como incontroverso, notórios ou em cujo favor milita a presunção legal de existência ou de veracidade. Os documentos que não foram juntados pela autuante não se inserem nesse rol não se inserem nesse rol de documentos que não precisariam ser juntados. Portanto, de fato, houve completa ausência de provas para demonstração do direito invocado pela autuante, que tenta, no seu recurso ordinário, fazer crer que era caso de inversão do ônus da prova. Porém, não se trata de caso de inversão do ônus da prova porque estamos diante de um ato constitutivo do direito da própria autuante por meio do auto de infração. Portanto, há de se aplicar o artigo 373 do Código de Processo Civil no sentido de que a própria acusadora é que deve comprovar o seu direito, deve comprovar o direito que está pretendendo constituir. Ainda que superada essa questão, também há de se colocar que não é o caso aqui de responsabilização por solidariedade. No caso, o que em última análise regeria essa questão seria a responsabilidade supletiva, ou seja, por subsidiariedade. O que dependeria, no caso, da comprovação pela autuante de que a autuada exerceu de forma ilícita um interesse em comum na fraude e, eventualmente, cometida pela empresa substituta do ICMS. Não tendo havido comprovação de qualquer ato ilícito, portanto, não é o caso de transferência de responsabilidade autuada, já que isso seria só de forma subsidiária e jamais solidária. Isso já é matéria pacífica no judiciário e, portanto, por aí também não há de se falar em responsabilidade da empresa autuada pelo pagamento do tributo não recolhido. São essas as considerações que eu gostaria de fazer, requerendo que o recurso... O recurso... O recurso... O recurso... Apenas comprou e apenas rememorando que a autuante teve oportunidade de, por meio de uma diligência que foi requerida pela unidade julgadora, de apresentar as suas argumentações para que realmente tornasse mais clara a sua acusação e que ela demonstrasse os critérios que foram usados para a cobrança desse tributo. Mesmo assim, ela restou silente e repetiu o que já tinha dito anteriormente, ou seja, não apresentou as contas fiscais e também não apresentou nenhum outro argumento que fosse capaz de se aferir com exatidão o tributo que estava sendo cobrado. Não atendendo, portanto, à determinação da própria unidade julgadora de Marília, com o que o recurso dela deve ser... Não deve ser... Deve ser desprovido. Agradeço a atenção. Um bom dia a todos. Obrigada, doutor Walter. Agradeço pela sustentação e parabenizo pela objetividade das alegações colacionadas ao feito. Passo, então, aqui a análise do voto. Começo no item 13. O presente alto trata da exigência do ICMSST na aquisição de mercadorias pela recorrida de fornecedores localizados no estado de São Paulo. Em fiscalização, a recorrida foi intimada a demonstrar o efetivo recolhimento do ICMSST nas operações anteriores com seus fornecedores e, e não comprovando, foi cobrada e autuada por não recolhimento do imposto. Os trabalhos foram realizados com base na consulta escrita fiscal do contribuinte, nas guias de informação de apuração do imposto e nas notas fiscais eletrônicas recebidas nos exercícios de 17 a 20. Doutor Walter, você pode acionar o seu microfone, por gentileza? Se liga o microfone? Por favor. Obrigada. A apuração dos valores autuados foi baseada a partir do cruzamento das informações constantes em cada nota fiscal eletrônica de aquisição de fornecedores com estabelecimentos no estado de São Paulo, nos exercícios de 17 a 20, e as suas respectivas contas fiscais nas quais foram verificados os respectivos recolhimentos do ICMSST destacados no documento fiscal e não recolhidos efetivamente. O alto de infração está instruído com os seguintes documentos. Relatório circunstanciado, consultas a JUSESP e a CADESP, ordens de serviço, notificações e ordens de serviço numeradas e respostas a notificações. Existe o demonstrativo onde foram individualizadas as operações de objetos de autuação, onde constam as informações relativas à chave de acesso e todas as informações com relação às notas fiscais. Os registros fiscais e documentos de entradas de mercadorias da EFD com a escrituração das notas fiscais relacionadas no demonstrativo número 1. No curso do julgamento, em primeira instância, foi determinada a realização de diligência para que fosse explicitada a forma pela qual foram cruzadas as informações desses documentos relacionados acima, por não estarem presentes nos autos as contas fiscais, tendo a autoridade autuante apenas reproduzido as informações do relatório circunstanciado em sua manifestação, sem apresentar aos autos documentos e informações suficientes para a constatação e demonstração da infração fiscal. Diante disso, a decisão recorrida, proferida em primeira instância, entendeu que a conta fiscal que comprovaria o valor do recolhimento a menor de ST devia ter instruído a autuação fiscal e na sua ausência determinou o cancelamento do auto de infração. Pois bem, de acordo com o artigo 19, combinado com o 34, parágrafo 1º da Lei 13.457, o auto de infração deve ser instruído com as provas que comprovam a infração, podendo inclusive ser apresentadas no curso do processos quando comprovada a sua superveniência e transcreva os dispositivos legais. Ora, no caso concreto, os elementos que comprovam a apuração da infração não foram anexados no bojo da autuação fiscal e, conferida a oportunidade adulta autoridade autuante em fazê-lo, esta quedou-se que inerte, apenas repisando os argumentos já expostos na autuação. As contas fiscais citadas no relatório circunstanciados da autuação fiscal que demonstrariam a ocorrência da infração mediante o cruzamento dos valores do ST destacados na nota fiscais e eletrônicas com os recolhimentos nelas constantes nas contas fiscais afirmado pelo Fisco deveriam ter instruído o auto de infração a permitir ao contribuinte o exercício da sua ampla defesa. Considerando que apenas não dependem de provas, fatos confessados, admitidos, notórios e presumidos legais, bem como, tendo autuada a questionada ausência de comprovação de não recolhimento do ST por seus fornecedores, é de se conhecer o acerto da decisão recorrida ao reconhecer a anunidade da acusação fiscal por ausência, por violação aos princípios do devido processo legal ampla defesa contraditório que rege o processo administrativo nos termos do artigo 2º da Lei 13.457 de 2009. Em defesa do recurso de ofício, a doutora representação fiscal defende que a recorrida deveria ter comprovado ou efetuado o pagamento do ST por função da sua responsabilidade supletiva na esteira dos artigos 267, inciso 2 do regulamento, combinado com o artigo 66C da Lei 6374 de 89. De acordo com a representação fiscal, ao fisco caberia comprovar a ocorrência do fato gerador constitutivo do seu direito e ao contribuinte caberia comprovar a existência do pagamento do tributo, fato extintivo do direito do fisco de cobrá-lo. Ocorre que, entendo que a fiscalização deve apurar, apontar e comprovar que o valor do SMSST eventualmente não recolhido pelo fornecedor da autuada para eventualmente atrair a aplicação da responsabilidade supletiva nos termos do artigo 276, do regulamento, o que não aconteceu no caso concreto como bem identificado pela R-decisão recorrida em primeira instância. Ora, estamos numa fase anterior. Doutor Walter, por gentileza, aciona o seu microfone para desligá-lo. Alguém está com o microfone ligado. Está desligado o meu, creio que seja de outra pessoa. Eu acho que agora é o doutor Pedro, né, que está com o telefone ligado. Doutora Tatiana, agora o seu está desligado. Ora, estamos numa fase anterior em que a fiscalização deveria ter demonstrado e explicitado a forma pela qual foram cruzadas as informações de folhas 778 e 779 por não estarem presentes nos autos as contas fiscais. Essa é a causa de nulidade, onde o autor da infração quedou-se silente na autuação fiscal e depois de intimá-lo a fazê-lo, maculando assim a nulidade do lançamento fiscal. Entendo que isso não pode ser agora superado. Diante do exposto, conheço do recurso de ofício e lhe nego o provimento para manter o cancelamento da exigência fiscal. é como voto. Nós temos aqui uma manifestação da representação fiscal num voto de preferência, não é? O Pedro, gostaria de fazer a leitura? Isso. Não, na verdade, eu vou, eu vou, eu peço licença, senhor presidente, eu vou colocar minha manifestação e aí a gente conversa, eu faço a leitura e a gente conversa. Pode ser? Eu só estou aguardando o registro de voto da relatora. A Tatiana vai registrar o voto e o doutor Pedro então faz a solicitação de preferência. Registrado. O que o doutor Pedro tiver registrado, pode proceder à leitura, doutor Pedro? deixa eu ver se gravou, acho que não gravou. Espera aí. Bom, acho que já está aparecendo a todos os senhores aí, acho que é mais fácil para a gente conversar. Bom, então, eu começo dizendo o seguinte, com todo o respeito ao voto da Ilustre, diz a relatora, entendemos de forma divergente. Da análise da defesa apresentada às folhas tais, verificamos que o real inconformismo da autuada pode ser traduzido nos seguintes recebidos. Atrago aqui alguns trechos da defesa da autuada. Então, item 13. Resta, então, que eu ainda tratado, trata tão somente do item B, que reclama em CMSST por solidariedade, por compras ou recebimentos de produtos no comércio da autuada, sem a carga tributária devida pelo fornecedor. Aí, item 16, que é importante. O termo sob enfoque tem merecido da doutrina e jurisprudência constantes enfrentamentos, emergindo o passo que a ânsia da tributação do IST, que se dá antes do fato gerador, substituição para a frente, ainda se encontra, embora decorrente no ano 13, também da constitucional 13, sobre percalços a serem corrigidos. E aí, embaixo, do fato seguinte, fala qual é o entendimento do físico, o entendimento do contribuinte, fala por quê? É necessidade de caixa revestido e fantasiado de melhor controle arrecadatório, não obstante o prejuízo do povo. Aí, item 17, defende o físico o entendimento de que quando não paga o devido para o direito de passeio substituto por ele eleito, assume o seu lugar substituído para tanto referência, falando-se do quanto está apontado e que deve ser interpretado pelo artigo 267 do regulamento. É só um parênteses, senhores, esse auto aqui, se refere ao fato gerador se não me engano de 2011, 2012, quer dizer, é um auto bem antigo e que esse tipo de coisa ainda estava em discussão. Hoje em dia não tem mais esse tipo de discussão, mas enfim. Artigo 267 tem dois, letra B, aí fala aí o contribuinte enfatizado na linha B, demais casos, verdadeira norma em branco, infinito, o que na teoria contrairia princípios elementares de direito. Assim se apreende na faculdade com os ilustres, professores. Esses passarão a ser assim resumidos para melhor desenvolvimento no momento próprio considerando as limitações dos órgãos de julgamento administrativos. Depois então eu trago a conclusão. Resta evidente, portanto, que do exame dos autos a informação de que não teriam os fornecedores recolhidos por ICMSST, esse declarado nas notas fiscais elencadas ou não, ou não, quando sequer é incidente, não se apresenta suficiente para transferência e aplicação da responsabilidade subsidiária. Então, eu falando, assim, resta claro que o motivo alegado pela defesa para cancelamento do AI é seu entendimento no sentido de que ICMSST não poderia ser dela cobrada. A legislação posta não seria suficiente para a transferência da responsabilidade subsidiária conforme o entendimento do Fisco. Portanto, não há falar sem falta de provas como fundamentado pela decisão em primeira instância. Esta questão não sobressai da defesa representada, mesmo porque é suficientemente claras a pessoa do infrator e a natureza da infração. Nesta linha está pacificada neste tribunal o entendimento do artigo 267 é suficiente para estabelecer a responsabilidade supletiva para a cobrança do contribuinte substituído uma vez não efetuado o recolhimento pelo contribuinte substituto. Relevante trazer também os escravos de ICMS ao todo o feito em seus relatórios circunstanciados e folhas tais. ele fala o seguinte a partir do levantamento feito por consulta à escrita fiscal do contribuinte dias e tal as notas fiscais eletrônicas recebidas no exercício de 2017 foram elaboradas notificações para que a empresa então o item B nos termos 267 2 A e B no prazo de 15 dias ao contrário da certificação recolher-se ICMS quando ela foi devidamente notificada que incide nas compras efetuadas para comercialização e operações com mercadoria sujeita ao regime de substituição tributária. da FOP e tal no exercício 2007 e 2020 conforme a relação de notas fiscais e aí continua o autor do feito em relação à responsabilidade solidária referente do ICMS das operações de compras junto aos fornecedores construtantes da família encaminhada em anexo notificação notificação aposentada a autora que do silêncio então nesta mesma linha após diligência determinada pelo ITJ o autor do feito as forças tais detalha a forma como chegou aos valores cobrados no ar exordial o que é acrescido na notificação explícita para o recolhimento do ICMS da sustentação ao autor em julgamento assim somos pelo provimento do recurso de ofício com a consequente manutenção integral do auto exordial este é nosso parecer senhor presidente obrigado muito obrigado doutor Pedro vou abrir os debates já vou me pronunciar me parece clara a posição do ponto que o doutor Pedro levanta aqui eu gostaria só de colocar nas minhas palavras e se eu estiver enganado por favor me corrija doutor Pedro o doutor está querendo dizer que o contribuinte ele não alegou anunidade na defesa dele ele vem alegando uma inaplicabilidade do artigo 267 do rio Luiz ao caso então ele não alega uma anunidade é isso o doutor fala veja eu tenho que ser leal aqui ao patrão da atuada em algumas passagens ele alega sim que não houve a prova não houve a inclusão no salto da conta fiscal só que o que eu apreendo da defesa dele é que ele fala de forma passada esse não é o principal argumento o principal argumento é e de novo trazendo a questão do salto especial que é muito antigo onde ainda havia muita discussão a respeito dessa responsabilidade suscetiva o que ele realmente alega como mais importante é olha isso aí não pode ser transferido essa responsabilidade para mim só pelo fato do que o contribuinte com quem eu negociei não pagou o ICMSST então sim ele alega de forma um passar que não está no salto da conta fiscal mas apreendo eu que não é esse o movimento o real motivo de ser o inconformismo na defesa então nesse sentido se o fisco demonstrou fez o cotejamento das notificações verificou que o fornecedor não pagou notificou o contribuinte para o pagamento o 267 2B uma vez regular a notificação é suficiente para que ele tenha que fazer o recolhimento do ICMS que não foi feito anteriormente essa é a nossa posição do senhor presidente perfeito entendi obrigado doutor Pedro gostaria de pedir um esclarecimento de fato por favor pois não só queria deixar claro que não existe argumentação é um passant ou não é um passant existem argumentações feitas dos autos e a argumentação de falta de provas por si só já é suficiente para ser uma argumentação então se foi o ato se foi a argumentação principal ou não o fato é que há a argumentação e ela foi submetida a apreciação tanto que reconhecida obrigado entendido obrigado doutor Walter só te esclarecendo doutor João foi identificado na leitura da impugnação da defesa inicialmente a alegação de nulidade inclusive ela coleciona as alegações de relação devido ao processo legal contraditório e ampla defesa desde o início e aí é com base nestes argumentos que a delegacia baixou os autos de inteligência para complementação das informações e na sua ausência reconheceu a nulidade e declarou nulo ou alto por ausência de provas tá então existe a alegação de nulidade então muito obrigado doutora Tatiana doutor Walter doutor Pedro eu acho que para mim está bem claro o artigo 267 a gente já vem discutindo isso há tanto tempo e tem uma discussão antiga sobre responsabilidade solidária ou subsidiária em relação ao artigo 267 enquanto isso na época do doutor enfim em vários votos o doutor Feitosa fez um voto sobre a questão da subsidiariedade doutor Moura Campos nos idos há quase 20 anos atrás fez um voto sobre a solidariedade doutor José Rosa ele seguiu esse voto aí houve toda uma discussão um debate se centrava nessa questão e aí eu trouxe um voto há uns 6, 7 anos atrás que dizia que na verdade não é nenhuma coisa nem outra que era uma responsabilidade supletiva na verdade a responsabilidade supletiva era uma terceira possibilidade que a legislação criou enfim acabou que essa minha posição não foi adotada pela maioria mas eu continuo com a mesma posição só que a questão aqui não é essa questão não é a análise da da tese em si isso não é esse não é o ponto o artigo 267 ele gera dúvida ele suscita dúvida em relação a questão da notificação isso é ao meu ver só que eu tenho a minha leitura eu respeito a opinião dos colegas mas na minha leitura a dúvida que ainda suscita o artigo 267 é em relação a notificação quando o item o item D do inciso segundo fala que é mediante notificação e aí sim então se discute se tem que ser notificado o fornecedor aquele que não recolheu apagar se isso é uma uma exigência de notificação dele o que na verdade então transformaria essa regra como uma uma regra de responsabilidade subsidiária ou se essa notificação é uma notificação ao próprio substituto tributário ao que está sendo autuado para que ele uma notificação para que ele recolha eu para mim é claro para mim está claro essa dúvida já não acho que é é claro que a norma diz que tem que ser notificado ou autuado o autuado ele tem que ser notificado a recolher isso no item B quando há fraude adoro simulação aí nem notificação o autuado precisa ser notificado e há uma lavrado alto imediatamente é o que determina a norma do artigo 267 mas em relação a prova do não recolhimento eu não vejo como interpretar esse artigo nem o artigo 66C da lei 6374 nem qualquer outro artigo que exija que essa prova do não recolhimento ou do recolhimento seja feita pelo contribuinte autuado eu acho que se a autuação é uma autuação que diz que o contribuinte o substituto tributário lá desculpa eu tinha me enganado o substituto tributário deveria ter pago que seria o fornecedor que deveria ter pago o imposto da substituição tributária essa prova de que ele não pagou como o alto de infração vessa sobre esse não pagamento então ele deve trazer essa prova então pra mim não consigo transferir esse ônus da prova pela simples menção do artigo 267 então quando eu leio aqui o a manifestação da representação fiscal o parecer da representação fiscal eu entendi que a representação fiscal quer dizer que o próprio artigo 267 transfere o ônus da prova pro contribuinte autuado aqui pro adquirente das mercaderias então ele é que deve provar que o seu fornecedor recolheu o imposto então eu não vejo como se possa interpretar esse artigo pra dizer que esse é o ônus da prova eu vejo claramente do artigo é que verificado o não recolhimento por parte do fornecedor que aí seria o substituto tributário nessas hipóteses né em que ele é o substituto tributário e deveria ter obrigação de pagar o imposto então verificado não recolhimento por ele quem verifica a própria fiscalização né aí sim se cobra do substituído nas hipóteses do inciso 8 que é quando o pré-tributário não está declarado em GIA que é o caso dos autos né segundo alega a fiscalização porque também nem se sabe uma vez que não foram juntadas as contas fiscais nem as GIA né dos fornecedores então nesses casos né então nesses casos quando é um débito fiscal não declarado em GIA e portanto aí também não e há uma né o não pagamento pelo fornecedor aí o substituto tributário aí nesses casos então se pode cobrar do substituído né nas duas hipóteses lá né o item A e o item B eu não vejo como transferir esse ônus para que o substituto essa norma ela não faz isso né se assim ela quisesse ela teria dito né claramente olha nesses casos incumbe ao substituído né que prove que o seu fornecedor pagou ou não né então realmente é uma restrição muito grande no campo da liberdade né econômica no campo da liberdade enfim no campo da da própria responsabilidade tributária né é uma uma restrição enorme que eu não vejo como que essa essa norma pode se interpretar essa norma para impor essa rejeição enfim isso é minha opinião né eu respeito a opinião dos colegas então eu acho que no caso desses autos então só me resta a única dúvida que me resta no caso desses autos né a única questão que me coloca que me coloca aqui em relação a questão da da responsabilidade acho que tá clara né o fisco pode se encobrar do substituído em relação a isso não é uma questão que me não tem grandes problemas em relação já a prova da falta de recolhimento por parte do instituto aí sim ela eu acho que eu vejo claramente que ela tem que vir que vir junto com a auto-inflação né eu acho que que está correto né que no caso a fiscalização deveria ter juntado essa prova é o que eu sinto né se não houvesse alegação indefesa aí nós teríamos um problema né de entender será que essa é uma questão essa falta dessa prova é uma questão que macula e portanto de modo insanável a auto-inflação e portanto a gente poderia julgar de ofício ou não essa novidade mas me parece que essa questão está superada né eu não sinto que houve aí uma completa ausência de alegação de novidade nesse caso ainda que tenha sido uma passã eu vejo que nós não podemos então nos simplesmente afastar essa alegação de novidade sobre esse argumento né de que não era um motivo principal com todo respeito é assim que eu penso né mas é um ponto importante realmente ser colocado mas diante de todas essas questões eu vou então eu até estava pensando em fazer uma preferência para esclarecer esses pontos e tudo mas eu vou me adistir eu vou acompanhar o voto foi muito bem proferido pela doutora Tatiana e assim como eu voto obrigado senhores eu vou passar então a palavra para os demais juízes para a sua manifestação doutor Eduardo não sei o que acontecer com a minha câmera estou no meio de uma névoa rosa e imagine como eu estou feliz porque esse notebook é novíssimo então espero conseguir resolver o mais rápido talvez na próxima sessão e outras eu apareça também assim não é porque eu sou são paulino tá mas enfim indo ao voto eu acompanho integralmente a retora eu entendo que cabia autor do feito demonstrar a forma do cruzamento das informações as folhas 788 789 mas aí o autor do feito ele quedou silente ele não instruiu o alto de fração como deveria isso criou inclusive o empecilho ao exercício ampla defesa do contribuinte no momento prévio até a atuação fiscal então por essa razão entendo que não é o caso não poderia se atribuir a responsabilidade supletiva do 2763 ao autuado e entendo que é caso realmente de nulidade né porque houve esse cerceamento né encerra a matéria de ordem pública não precisaria nem ser alegado pelo contribuinte mas ele de alguma forma o contribuinte ele alega quando ele fala que não houve essa apresentação das provas que pra mim é crucial pra laboratura do alto então sem querer me alongar mais eu acompanho a relatora integralmente obrigado doutor Eduardo doutor Luiz Eduardo parabenizo a relatora pelo voto dado o posicionamento do doutor João Maluf que já exauriu o tema eu apenas acompanho a relatora obrigado doutor Luiz Eduardo doutor Pedro já se manifestou quer falar mais alguma coisa algum esclarecimento doutor Pedro mais nada senhor presidente só isso obrigado obrigado então eu acho que nós já estamos em condições de proceder a votação eu vou encerrar os debates doutora Tatiana já fez registro seu voto bem como a preferência da representação fiscal então eu vou encerrar os debates e pedir aos colegas que marquem a presença para o julgamento vamos iniciar a votação vamos iniciar a votação e o processo então de votação concluída o processo de bagueria tacadista de material de construção limitada em 4148916 teve o seu recurso de ofício né o recurso da fazenda é conhecido integralmente não provido em decisão unânima muito obrigado doutor doutor Walter obrigado obrigado ótima sessão aí para os senhores bom dia obrigado vamos para o próximo processo seguindo aqui já não temos mais sustentação oral então seguindo aqui a pauta de de julgamento é o processo da Valfilme MG indústria de embalagens limitada a em 4047 199 relatoria do doutor Eduardo é um recurso de ofício perfeito então vou proceder a leitura do meu voto deixa eu só localizar aqui o ponto mais adequado para iniciar bem aqui é caso de guerra fiscal caso clássico na verdade transferência né transferência com com benefício fiscal concedido na origem e aí eu trago o histórico né as peças que foram apresentadas aí eu digo que em 6 do 9 de 22 né estou aqui sintetizando a câmara superior ela deu provavelmente ao recurso especial da fazenda para anular a decisão da sexta câmara determinando o retorno para uma das câmaras julgadoras deste egrégio tribunal adiante eu vou especificar explicitar qual foi esse deciso né coloco também né observe-se que no curso do processo houve pedido de verificação de reconhecimento de crédito do ICMS e renúncia a recurso administrativo nos moldes da resolução conjunta ECFP PGE 1 de 5 de maio de 2019 menciona as folhas só que aí as folhas 2648 houve desistência em relação a essa petição né então ela expressou não ter mais interesse nessa pretensão na verificação desses créditos e enúncia e aí a presidência do tribunal as folhas 2649 constatou a desistência da recorrente determinou o prosseguimento do feito então aqui né como mencionado e aí eu vou ler meu voto acusação fiscal desrespeito ao creditamento indevido do ICMS no valor correspondente à diferença entre o imposto estadual destacado nos documentos fiscais de entrada de mercadorias no estabelecimento da recorrente e o efetivamente pago ao estado de origem então tem aqui as normas que teriam sido violadas né porque não teria autorização por convênio do CONFAS para a concessão do benefício na Bahia isso porque em decorrência do artigo segundo do decreto estadual decreto baiano 7799 de 2000 a recorrida pôde ser creditado o valor equivalente recorrida claro ao contribuinte do valor equivalente ao percentual de 16,66% do crédito presumido do ICMS então a decisão reitero que ao examinar o recurso fazendário a decisão proferida pela Câmara Superior anulou o julgado da Sexta Câmara e ele terminou o retorno para a Câmara julgadora a decisão da Superior externou que a anulidade do julgado da Sexta Câmara julgadora decorreria da violação do princípio do contraditório uma vez que essa teria ignorado argumentos relevantes do recurso de ofício aí eu trago aqui parte do recurso de ofício eu vou ler a parte que mais interessa e que diz o seguinte no item 5 que a própria recorrente afirmou por ocasião da defesa que a remetente que é sua matriz usufruía benefício fiscal alegando apenas que o benefício fiscal seria válido aí ainda no item 5 diz o alto de infração deve ser cancelado porque o benefício concedido na Bahia encontra-se válido e produz efeitos jurídicos não dependem de prévia aprovação por convênio à luz da lei complementar 2475 artigo 40 da DCT aí no item 6 a ciência do estabelecimento paulista sobre eventuais benefícios disponibilizados para a sua unidade na Bahia bem como faça o acesso à escrita contábil e fiscal possibilitariam a autuada que é o estabelecimento paulista apresentar prova direta de que não teria se beneficiado do esquema aí o item 8 é certo que a legislação da Bahia oferece benefícios não só para o comércio atacadista de embalagens mas também atacadista de mercadorias em geral itens 15 e 17 do anexo único do decreto baiano aí o item 9 dessa forma queremos não proceder o raciocínio da decisão recorrida de que o KINAI da empresa na Bahia não se quadraria na legislação pois baseado exclusivamente no KINAI principal que é fabricação de embalagens de material plástico certamente se é fabricante de embalagem de material plástico também vende essas embalagens por atacado se enquadrando no item 15 ou no item 17 do anexo 1 e aí mais adiante a fazenda diz assim considerando que a remetente fazia juiz jus ao benefício fiscal que a fruição do benefício foi admitida pela recorrente com conhecimento de causa pois é filial da remetente baiana que apesar de se tratar da mesma empresa embora a notificada não comprovou que a remetente integralmente arcou com o ICMS naquelas saídas restou comprovado que a remetente recebia os benefícios irregulares e que a remetente recebia os benefícios irregulares e que a recorrente possuiu pleno conhecimento fecha aspas foi a manifestação da fazenda ato contínuo a decisão da câmara superior concluiu que abre aspas entendo que tais colocações não foram surpesadas pelo venerando o acordo atacado de modo que este avaliou a questão da utilização e não dos benefícios fiscais pelo estabelecimento remetente de forma precária incorrendo no vício mencionado e aí anulou a decisão e falou para retornar para essa instância diante do contexto do processo passo a análise do recurso de ofício folhas tais e das contrarrazões e aí o que é importante considerando o que fora determinado pela câmara superior a recorrente fazenda pública sustenta que a própria recorrida teria afirmado em sua defesa folha 77 que a remetente das mercadorias aval filme nordeste matriz na Bahia usufruia do benefício fiscal do ICMS alegando que esse seria devido para tanto transcreve o seguinte trecho da defesa abre aspas defesa o auto deve ser cancelado na medida em que o benefício concedido na Bahia se encontra válido e produz efeitos jurídicos como é o caso da Val Filme Nordeste que é a matriz na Bahia não depende da prévia aprovação por convênio com fase à luz do artigo 15 da lei complementar 24 de 75 e do artigo 40 da DCT fecha aspas por isso a recorrente considera entre outros que e aí trago o item 10 a fruição desse benefício foi admitida pela recorrente com conhecimento de causa fecha aspas em contrapartida a recorrida defende em suas contrarrazões que o autor do feito confessar a não ter atendido a determinação de conversão do julgamento em diligência para que o mesmo trouxesse ao processo prova de que as remetentes estariam aparadas pelos benefícios do decreto baiano bem como da ausência de cobrança do ICMS na operação interestadual para que ficasse justificada a glosa nos dizeres da recorrida o autor do feito teria reconhecido que não trouxe ao processo prova de que o remetente das mercadorias teria afluído o benefício fiscal concedido na Bahia além de não ter demonstrado que não teria existido a cobrança do ICMS nas transferências realmente de suma das folhas 2506 a 2507 manifestação da diretoria de representação fiscal na forma mencionada pela recorrida por quanto referida autoridade externou o que vou ler porque é pouco item 3 verifica-se que o autor do feito se manifestou de forma conclusiva quanto a quase todos os questionamentos solicitados pelo órgão julgador a exceção do item A anteriormente reproduzido vejo que o julgador solicitou provas de que as empresas estavam amparadas pelos benefícios provas da ausência de cobrança do ICMS na operação a fim de justificar a closa entretanto o autor do feito se limitou a afirmar que os remetentes abre aspas se beneficiaram dos benefícios desse modo entende-se que a diligência não foi integralmente cumprida faltando as provas solicitadas pelo julgador fecha aspas digo a recorrida afirma que não confessou o aproveitamento do benefício pela remetente das mercadorias até porque em relação ao benefício fiscal do ICMS abre aspas sequer poderia ter ciência quando não destacado nos correlatos documentos de entrada fecha aspas para então destacar que o remetente das mercadorias não aproveitou os benefícios do decreto baiano a severa precariedade do trabalho fiscal em virtude da não apresentação de prova que demonstrasse a fruição dos benefícios não é possível se extrair eu dizendo da redação da defesa de folhas a pretensa confissão da recorrida quanto ao aproveitamento dos benefícios e aí o adianto é porque pra mim não é uma redação que deixar clara que ele estaria reconhecendo que houve a fruição no entanto em que pese um o reconhecimento da própria autoridade administrativa diretoria da representação fiscal quanto ao cumprimento parcial da diligência pelo autor do feito para comprovação do efetivo aproveitamento ou não dos benefícios falta de apresentação portanto de prova de que o emitente na Bahia teria usufruído os mesmos e dois em que pese a possibilidade de permuta de informações entre as fazendas públicas dos estados da Bahia e de São Paulo nos termos do artigo 199 do CTN tenho para mim que por se tratar de transferências de mercadorias ou seja operações envolvendo estabelecimentos pertencentes à mesma pessoa jurídica no caso matriz na Bahia filial em São Paulo havia plenas condições plenas condições da recorrida ter ciência acerca do aproveitamento ou não dos benefícios pela matriz como bem observado no recurso de ofício abre aspas nesses casos a ciência do estabelecimento paulista sobre eventuais benefícios disponibilizados para sua unidade na Bahia bem como fácil acesso à escrita contábil e fiscal daquela possibilitaria autuada apresentar prova direta de que não teria se beneficiado do esquema fecha aspas ocorre que mesmo notificada para apresentação de documentos informações conforme baixa do processo de diligência folhas 2515 a recorrida preferiu silenciar deixando de demonstrar a não utilização dos benefícios aludidas circunstâncias silêncio da recorrida quando tinha todos os elementos à disposição para informar ao fisco paulista sobre o comportamento de sua matriz na Bahia recolhimento integral do CMS ou efetivo aproveitamento do benefício me leva à conclusão de que a mencionada BNS foi de fato fluida na unidade federativa de origem das operações a recorrida sustenta que os quinais dos remetentes não permitem o aproveitamento do crédito porque como registra a decisão de primeira instância não enquadram suas operações no código 46869-02 comércio atacadista de embalagens do anexo único do decreto 7799 conforme informado pelo fisco uma vez que apresentam atividade econômica de fabricação de embalagem de material plástico aí eu menciono o quinais e fabricação de artefatos de material plástico também trago o número do quinais entendo contudo digo eu pelo enquadramento do quinais da matriz localizada na Bahia no decreto que concedeu o benefício fiscal maiormente porque levar em conta como fez a decisão de primeira instância apenas o quinais principal 2222-6-2000 fabricação de embalagens de material plástico implica em desconsiderar que essa mesma fabricante comercialize as embalagens fabricadas desculpe a redundância no varejo o que não há como admitir tendo em vista como bem salientado pela recorrente o enquadramento das atividades realizadas pela matriz da recorrida no item 15 comércio atacadista de embalagens ou no item 17 comércio atacadista de mercadorias em geral ambos do anexo único do decreto baiano 7799 indiscutível a conclusão de que referida a norma alcançou a atividade da matriz por essas razões acompanho o raciocínio e a conclusão da recorrente de que e aí vou ler porque é curto considerando que a remetente Bahia fazia juízo ao benefício ah não na verdade eu já li exatamente esse trecho ocorre que então aí eu estou me manifestando né atendendo inclusive a decisão da câmara superior que falava olha cadê a prova de que fruiu ou não benefício o contribuinte teria reconhecido que houve a fruição mas aí eu digo ocorre que questão jurídica fundamental trazida ao processo não pode ser ouvidada a recorrida severa a ilicitude da glosa dos créditos do benefício concedido na Bahia realizada pelo estado no estado de São Paulo com a argumentação de que abre aspas pela segunda porque o meio correto não seria de forma alguma a glosa no destino mas sim a promoção do escorreto controle concentrado de constitucionalidade para se extirpar do ordenamento aquela até então vigente e válida norma geral e abstrata que implementou o benefício palmírio do entendimento da recorrida pelos motivos aduzidos a seguir as unidades federadas que se sentem prejudicadas na guerra fiscal não podem atingir o contribuinte adquirente mercadoria ou tomador de serviço tributado pelo ICMS especialmente quando esses contribuintes recebem de fato a mercadoria remetida por fornecedor com inscrição regular no estado de origem isso sem falar do fato das operações se encontrarem amparadas por documentação que atendendo a legislação que rege a matéria informa dados atinentes ao fornecedor destinatário mercadoria valor da operação e montante do imposto destacado em nota cabe as unidades federativas que se considerem lesadas questionar os benefícios fiscais aos estados e distrito federal que os concederam não havendo que ser admitida insurgência contra o contribuinte situado na sua localidade geográfica para tanto deve a unidade federativa ingressar em juízo com a adim remédio constitucional previsto no artigo 102 cis 1 alineada da constituição com a inobservância do referido dispositivo legal o que ocorre no caso vertente em face da autuação fiscal com a glosa de créditos em que se susta unilateralmente sem a propositura de adim aplicação de lei ou ato normativo editado por outro ente tributante o estado de São Paulo não apenas desrespeita o ordenamento jurídico mas incorre em 1 invasão de competência tributária otorgada aos estados e distrito federal e em 2 invasão de competência judicial a invasão de competência tributária dos demais estados e distrito federal decorrente da lavratura do alto pelo estado de destino da mercadoria como fez o estado de São Paulo no caso concreto implica infringência do princípio da autonomia estadual distrital fragilizando o pacto federativo ao salvo expressamente a condição de cláusula pétrea conforme o artigo 60 parágrafo 4 inciso 1 da constituição federal trago doutrina nesse sentido e a seguir digo é indubitável que a apreciação e decretação da incursionalidade de leis e atos competem exclusivamente ao poder judiciário sendo certo que sem a devida manifestação do órgão jurisdicional mas com a singela impugnação do poder executivo em relação aos benefícios concedidos em outros estados de distrito federal as normas concessivas de benefícios fiscais continuarão continuam integrando ordenamento jurídico e produzindo efeitos sendo destarte válidas e eficazes com o desrespeito à sistemática legal decorrente da inobservância da lei complementar 24 de 75 e consequente inexistência de convênio autorizado pelo CONFAS poderão Estado Distrito Federal e as entidades que se sentirem prejudicadas ingressar em juízo coadinho para obter do STF declaração decretação de nulidade da lei ou do ato normativo concessivo do benefício e da ineficácia do crédito do ICMS está se assegurando segurança jurídica ou destinatários das normas esta mesma segurança que deve permear as relações jurídico-tributárias garante que inexistindo manifestação judicial decretando a inconscionalidade das normas instituidoras de benefícios fiscais as mesmas permanecerão válidas e eficazes pondero ainda que a superveniência da lei complementar 160 e do convênio ICMS 190 ambos de 2017 e que versaram sobre a remissão e a reinstituição de créditos tributários do ICMS no âmbito da guerra fiscal não afastam absolutamente a necessidade do aludido ingresso com a DIM perante o STF em face de contribuinte como é a hipótese da recorrida que não se valeu das normas de convalidação dos benefícios fiscais concedidos unilateralmente tecidas essas considerações conheço e nego o provimento ao recurso de ofício em face do exposto conheço e nego o provimento ao recurso de ofício para cancelar o auto lavrado em virtude de sua insubsistência é assim como voto presidente perfeito doutor Eduardo parabéns pelo voto bastante extenso e bastante completo em relação a todos os argumentos que envolvem a questão da guerra fiscal eu entendo que no caso aqui do recurso de ofício da Cefaz eu entendo que tem um ponto aqui que a representação fiscal coloca que acho que é importante eu vou ouvir os colegas no debate eu quero ler um pouquinho mais ainda aqui esse ponto mas vou passar aos colegas não sei se todos já tiveram a oportunidade de afirmar seu convencimento doutora Tatiana Obrigada doutor Maluf inicialmente parabenizo o voto do doutor Eduardo e vou acompanhá-lo integralmente ele já já discuti bastante com ele eu gosto muito dessa tese e acompanhei a leitura do voto dele muito profundo muito detalhista nos pontos em que eu geralmente me apego com relação ao direito de acreditamento nessas hipóteses até que enfim com o acordo essas discussões vão se reduzindo e estou acompanhando integralmente Perfeito Obrigado doutora Tatiana eu não consigo eu estou tentando já há um tempão eu não consigo abrir os documentos desse processo já inclusive saí do debate aqui entrei de novo eu realmente vocês estão tendo algum problema para não então não sei pode ser minha conexão enfim eu vou continuar tentando aqui doutor Luiz Eduardo Parabenizo o doutor Eduardo pelo voto por favor confirmem se eu tive um entendimento correto a respeito do caso está sendo glosado o crédito de contribuinte relativamente a benefício fiscal que não foi convalidado em sede de confas é isso mesmo exatamente ele glosa a diferença entre o crédito presumido que é oferecido pelo estado da Bahia e o valor que realmente foi escriturado na escrita fiscal de São Paulo se o benefício houvesse sido convalidado eu acredito que não estaremos tendo essa discussão aqui a questão é que o benefício não foi convalidado e dessa maneira foi glosado a diferença do crédito do contribuinte paulista eu não pude acessar o voto do doutor Eduardo anteriormente só tive conhecimento dele agora de forma que eu não pude aqui trazer uma preferência se eu pudesse porque não me parece que a possibilidade de adim excluir a possibilidade do fisco de glosar o crédito irregular aqui em São Paulo o crédito ele decorre de imposto anteriormente cobrado se o crédito decorre de um benefício que não irregular perante o confas esse é um benefício que o próprio estado de São Paulo não não aceitou porque se tivesse sido aprovado em confas o próprio estado de São Paulo teria aceito então não caberia aqui a gente glosar esse crédito que nós mesmos aceitamos como benefício irregular eu acredito que foi correta a glosa da diferença do crédito independente da possibilidade de adim ou não essa glosa de crédito se faz necessária principalmente em questão de concorrência de mercado como é que um contribuinte pode se valer de um crédito que o seu concorrente não tem isso coloca todo o mercado em situação de risco e que todos os demais contribuintes que não tem unidades na Bahia que possam realizar essa transferência com crédito em vantagem então eu não sei como seria o posicionamento do doutor Maluf eu sei que estou aqui a título de substituição mas se não for o caso de vista do doutor Maluf gostaria eu de pedir uma vista para poder examinar melhor o caso e poder realizar um voto aqui no sentido que eu considero adequado para o caso perfeito doutor Luiz Eduardo eu tenho entendimento divergente na verdade eu estou tentando analisar aqui a questão dessa argumentação em recurso de ofício a respeito do que a decisão anterior havia dito sobre a questão de ter usufruído ou não do benefício e tudo mais o doutor Eduardo abordou bem essa questão e afastou em relação a isso doutor Eduardo então acho que está em relação a isso está tranquilo eu seria a única dúvida que eu teria mas acaba caindo naquela questão já bem clássica aqui dos julgamentos em que na verdade o contribuinte só alega então ele não traz uma prova robusta de que não teria usufruído do benefício enfim não é isso se eu não me engano doutor Eduardo é essa questão são dois pontos basicamente o primeiro ponto eu me manifesto tendo em vista a decisão da Câmara Superior que acolheu a insurgência e o RESP da Fazenda em que ela fala o seguinte olha teve aproveitamento do benefício na Bahia porque essa era uma discussão né se você vir as peças anteriores do processo a decisão anterior ele fala e acho que até está correto que o julgador monocrático diz olha ninguém trouxe prova alguma ninguém comprovou de nenhum lado teve conversão de diligência para isso e acho que deveria provar até quem quem acusa é o meu posicionamento também mas nessa questão né houve notificação inclusive para a autuada se manifestar esclarecer se tem benefício ou não estabelecimento da mesma empresa entendeu e então ela não não contribuiu para essa discussão então nessa questão eu estou acompanhando ali a pretensão da fazenda tá então acho que essa celeuma não se levanta mais a segunda parte do meu voto em relação a necessidade de ter uma din meu posicionamento é que esse órgão não pode se manifestar perfeito perfeito não é isso eu entendi me alonguei mas é isso me desculpe não não eu entendi essa questão da ADIM também é uma tese sua né não é vai de encontro ao posicionamento majoritário do tribunal né então eu também sou não sigo essa linha né com todo respeito eu sigo a linha do tribunal a minha preocupação mesmo em relação a essa questão da prova ou não do uso do benefício fiscal né que foi utilizada pela decisão recorrida né pela decisão de primeira instância né que fala a decisão recorrida aqui a gente vai acabar se confundindo porque já teve recurso especial e tudo mais é mas o fato é que é eu acho que eu eu concordo com o doutor em relação a essa questão tá e eu acho que é por aí mesmo eu queria olhar um pouco mais os autos em relação a essa questão mas eu vou provavelmente concordar com o doutor em relação a isso né mas em relação a tese mesmo da guerra fiscal eu eu não concordo então assim eu vou ter que pedir vista né porque eu não me preparei para trazer nenhum voto de preferência embora isso não seja algo não seja algo já bem batido né mas realmente também não tive essa oportunidade de ver os autos antes de ver o voto antes né mas enfim então eu vou com todo respeito aqui pedir vista aos colegas para trazer o meu posicionamento na próxima oportunidade doutor Eduardo perfeito eu mais uma vez peço desculpa eu tenho dificuldade de entregar os votos com antecedência eu vou procurar me policiar mais até para facilitar o andamento do da nossa câmara mas tenho certeza que daí com a volta da vista a gente o mais rápido possível vai decidir perfeito muito obrigado o processo de Valfilme NG indústria de embalagens limitada 4047 199 desculpa nada impede que o doutor Luiz Eduardo também peça a vista se quiser desculpa o doutor se manifestou no início é eu com o doutor Maluf já pedindo vista eu abro mão do meu pedido de vista aqui perfeito então esse processo ele aí em 4047 199 ele teve ele sai em vista vista concedida para para mim próximo processo então eu pedi aos colegas eu não sei se alguém gostaria de fazer um pequeno intervalo nós temos dois processos pela frente o meu é bastante rápido que é um pedido de edificação do julgado eu acho que não requer muita discussão mas eu não sei como é que estão os colegas então acho que eu julgo oportuno nesse momento perguntar isso por mim a gente pode seguir em frente mas se os colegas quiserem fazer um pequeno intervalo do doutor de eduardo parece ser simples também né eduardo é ele não é tão curto mas acredito que todos venham acompanhá-lo então os doutores preferem continuar né muito bem vamos então desculpe doutor Pedro falou alguma coisa podemos continuar assim minha opinião perfeito então vamos para o próximo processo processo de RP Pharma medicamentos farmacêuticos e hospitalares limitada aí 4049763 relatoria do doutor eduardo perfeito eu estou aqui só localizando o ponto então aqui eu transcrevo as acusações aliás antes de transcrever as acusações fiscais eu eu digo no início do meu voto trata-se recurso ordinário folhas 1043 a 1159 interposto pela autuada e pelos responsáveis solidários senhor Jorge Akel Boulos e Roberto Corralho o responsável solidário senhor Edivaldo Lopes não apresentou defesa e é recurso contra a decisão de folha que julgou procedente o alto com as seguintes acusações fiscais antes de ler de forma resumida as acusações fiscais eu coloco que pelo que eu olhei no processo são três recursos iguais todos eles mencionando a figura da autuada e dos responsáveis solidários então por isso que assim como foi feito pela representação fiscal e julgamento anterior quando eu digo que é folhas 1043 a 1159 eu já estou pegando esses três recursos que são idênticos pois bem transcrevo então as acusações fiscais e digo de acordo com o relato da infração o senhor Jorge Áquio e Roberto sócios da sucedida Águia Farmacêutica Limitada assim como o senhor Edivaldo Lopes foram incluídos como devedores solidários nos seus no artigo 11 inciso 12 e 12 inciso 11 a linha B e inciso 12 do regulamento as acusações fiscais e respeito ao recebimento estocar de mercadorias tributadas acompanhadas de documentação fiscal haja vista a desclassificação dos documentos fiscais emitidos pela empresa Elopes em face da simulação distência de estabelecimento e ainda um atendimento a normas específicas do regulamento então cobra-se o ICMS da operação própria do substituto e o ICMS SST operações seguintes porque é medicamento e de acordo aqui com o dispositivo legal específico está sujeito ao ST então teve a decisão entre o recurso ordinário as contravazões da fazenda a inserção de julgamento pela colenda décima câmara julgadora ela entendeu pelo provimento parcial aos recursos ordinários reduzindo o débito fiscal cancelando a exigência do ICMS SST a fazenda então entrou com RESP reconhecendo pedindo reconhecimento da nulidade do julgado e aí a câmara superior reconheceu a nulidade do julgado especialmente para externar que a exigência do ICMS SST estaria pautada no artigo 11 inciso 11 parágrafo 1º do regulamento e apenas de forma complementar no artigo 267 2B do regulamento entendeu a unanimidade que a decisão anterior desse na segunda câmara fora extrapetita na medida em que decidiu questão não suscitada pelas partes estranha a lide extrapolando seus limites porquanto adentrou na responsabilidade supletiva quando a discussão dizia respeito tão somente a responsabilidade solidária então entendeu a decisão superior que não precisava haver a notificação prévia do substituído tributário autuada para posterior lavratura do auto e aí cobrança do CMSST então o processo veio para mim para analisar o recurso ordinário da autuada responsáveis solidários e as contrarrazões a autuada e os responsáveis solidários alegam sinteticamente em devida realização do trabalho fiscal com a consequente inulidade do auto em virtude da utilização de provas de forma ilícita uma vez que as mesmas obtidas mediante mandado de busca e apreensão deveriam ter sido desentranhadas do processo conforme determinado pelo TJ de São Paulo inexistência de comprovação de que a pessoa jurídica RP Farma seria a sucessora da empresa Águia Farma decadência em relação a item 1 ilegalidade na atribuição da responsabilidade solidária do senhor de Jorge Roberto ilegalidade dos juros de mora e efeito confiscatório da multa pondero preliminarmente não restar caracterizado a decadência do prazo fazendário para a construção do crédito tributário atinente à acusação do item 1 isso porque o início da contagem do referido prazo deve levar em conta a norma do 173.1 do CTN que não houve pagamento antecipado do imposto não havendo que ser homologado seja tácita ou expressamente pelo fisco aplicar-se o 154 dispositivo que versa sobre a homologação do lançamento levado a cabo pelo contribuinte caso houvesse a antecipação do pagamento do imposto aproveito as palavras da recorrida no sentido de que abre aspas lembramos que o lançamento por homologação verifica a antecipação do pagamento do imposto via compensação que é efetuado por meio da conta gráfica quando o contribuinte debita corretamente os livros fiscais nos livros fiscais o valor do imposto devido fecha aspas então aí eu não acolho essa argumentação destaco desde já alguns dos relevantes documentos trazidos ao processo pela fiscalização refiro ao relatório de procedimento irregular realizado pelo fisco e que descreve o modo desoperante do esquema da fraude perpetrada nas operações de compra e revenda de medicamentos pelas empresas abarcadas no alto de infração folha estal o relatório fiscal das operações também folhas tais o relatório preliminar de cassação PCN cassação e nolidade folhas tais e que com farta documentação demonstra de forma pormenorizada as particulares na verdade aqui era as particularidades da fraude realizada entre a autuada responsáveis solidários e a elops elops é quem teria supostamente fornecido as mercadorias depende do exame do processo efetiva demonstração da constatação de inidoneidade das notas emitidas pela elops conforme documentos de folhas aí mencionam várias folhas do processo entre outros e que revelam que existiu suposta emissão de documentos tendo em vista que a elops não se encontrava em atividade no local informado a fraude estruturada com a participação da autuada e dos solidários foi demonstrada pelos documentos que remanesceram no processo conforme relatório fiscal de folhas mesmo após o desentrenhamento daqueles outros por determinação judicial documentos que haviam sido aprendidos de acordo com relatório fiscal de busca apreensão de folhas registro que em que pese a assertiva das recorrentes e que as provas que embasaram a autuação fiscal teriam sido obtidas de forma ilícita em desatendimento à determinação do TJ de São Paulo consubstanciada no desentrenhamento do processo de documentos obtidos através de busca apreensão a recorrida bem observa que abre aspas após complemento de defesa folhas tais o feito foi novamente convertido em diligência folhas tais para que se providenciasse informações sobre o desentrenhamento de documentos do processo a situação foi parcialmente esclarecida as folhas tais e o feito foi novamente convertido em diligência as folhas tais para a juntada do termo de desentrenhamento a diligência foi respondida as folhas tais explicando os atos praticados em cumprimento de decisão judicial e a renumeração de folhas do processo fecha aspas restou clara a sucessão da Águia Farma pela autuada pois ela estava em recuperação judicial Águia Farma quando simulou a transferência de seu estabelecimento para a cidade de São Paulo sendo que após sua suposta mudança de endereço a autuada se estabeleceu no antigo endereço dando continuidade às operações de sua antecessora Águia Farma igualmente chama atenção importante circunstância fática e que demonstra o vínculo íntimo entre a Águia Farma e a autuada trata-se do fato da emissão de notas fiscais da Águia Farma e da autuada partirem de um mesmo endereço IP folhas 246248 informação essa obtida independente da aludida busca e apreensão porque decorreu na realidade dos sistemas informatizados da CFA de São Paulo na transmissão das notas fiscais eletrônicas referida a situação reforça aliás o entendimento externado nesse voto de que o trabalho fiscal não se pautou em provas obtidas de forma ilícita para a constatação da aludida fraude fiscal para a constituição do crédito tributário em outras palavras os documentos remanescentes do processo ou seja os que continuaram na auto-infração após o desentrenhamento de outros e que portanto não foram objeto da referida busca e apreensão esses documentos remanescentes foram por si só decisivos para a constatação do esquema de faraude perpetrado entre as pessoas jurídicas e físicas trazidas ao processo pelo trabalho fiscal significa dizer que os documentos obtidos com a busca e apreensão tão somente reforçaram o que já foi identificado pelas outras provas existentes no processo como se não bastasse depende da manifestação fiscal de folhas tais a relação de parentesco entre os sócios das duas empresas realmente o trabalho fiscal apurou e demonstrou a constituição de nova empresa RP com a titularidade de parentes o que contribui para a atribuição da responsabilidade solidária do sócio Jorge Roberto também em decorrência das normas contidas nos artigos 124 e 125 do CTN motivo pelo qual devem ser mantidos no polo passivo da exigência tributária demonstração de interesse comum em relação entre os mesmos e a autuada a comprovação de simulação de transferência da águia forma para a cidade de São Paulo ficar clara da leitura da proposta de instauração de procedimento administrativo de constatação de nulidade de inscrição folhas tais fruto da realização de dirigências aliás de acordo com o termo de dirigências fiscais folhas 200 fora registrado que abre aspas em dirigência efetuada em 6 de maio de 2013 junto ao novo endereço foi constatado que a empresa não chegou a se instalar nesse endereço tendo sido suspensa inscrição estadual por não localização deste na data da mudança ou seja 27 de dezembro de 2017 fecha aspas anota-se que o quadro societário é composto por pessoas com vínculo de parentesco com sócios da Águia Farma mesmo sobrenomes além dos mesmos endereços residenciais mas não é só quando mantinha inscrição estadual na cidade de São Paulo a Águia Farma emitiu notas com valores significativos para a RP Farma ou seja da emissão de notas totalizando o valor de e aqui eu vou resumir quase 7 milhões havia a substancial importância de 5 milhões e pouco endereçados a RP Farma a Águia Farma simulou transferência de estabelecimento para a cidade de São Paulo em seguida abriu entre aspas no seu endereço no município de cravinhos a RP Farma autuada atuando no mesmo ramo de negócio com a mesma estrutura física e os mesmos funcionários apenas tendo como sócios diferentes a senhora Marisa do Carmo Locatelli Corrale esposa do senhor Jorge sócio da Águia Farma e a senhora Renata Liberale Corrale mesmo sobrenome do senhor Roberto em suma a Águia simulou sua transferência para a cidade de São Paulo e se deu local para o estabelecimento da RP autuada ademais se extrai do relato fiscal que o comando da empresa sucessora autuada era exercido pelo senhor Jorge marido de uma das sócias no que consorne no que concerne a cobrança do ICMSST que não fora recolhido em virtude da simulação das operações mercantis ou seja a cobrança do imposto estadual incidente sobre as operações subsequentes ou veitere-se participação fraudulenta da autuada e dos gestores informais pessoas ligadas aos sócios da autuada e sócios da Águia Farma conforme relatório fiscal de folhas nesse sentido restou caracterizado interesse comum na situação que objetivava evasão fiscal e como decorrência a atribuição de responsabilidade solidária as mencionadas pessoas físicas pelo ICMS operação própria ICMSST de sumido relatório fiscal de folhas que a RP Farma foi construída para dar sequência às atividades realizadas pela Águia Farma havendo relação entre sócios de pessoas jurídicas cobra relevo que a RP Farma controlava a suposta pessoa jurídica ELOPs e empresas fantasma ou seja empresas de fachada o objetivo comum da ELOPs da autuada e dos responsáveis solidários ou seja a intenção deliberada de fraudar o fisco estadual justifica a aplicação ao caso vertente do artigo 11 inciso 11 do regulamento além do 124.1 do CTN dispensando a necessidade de prévia notificação ao substituto tributário autuada e responsáveis solidários dito de outra forma não há que se falar em benefício de ordem para a situação em comento tecidas essas considerações não há como alegar erro na eleição dos sujeitos passivos da presente autuação existindo forte vínculo entre a suposta ELOPs autuada patente sucessora da Águia Farma e responsáveis solidários senhores Jorge Roberto e Edivaldo no que se refere bem aí vem a alegação de penalidade com caráter confiscatório eu não conheço eu aplico o artigo 28 e aí vem a pretensão de redução relevação da penalidade eu nos modos 527 eu digo que não há possibilidade porque há cobrança do imposto e finalmente tem a alegação da taxa de juros de mora no patamar ali da Selic e aí nesse caso eu estou considerando a súmula 10 2017 que foi revisitada equiparando a Selic e aí dando provimento a essa parte do recurso ordinário registro que o julgador não está bem e aí eu coloco que o julgador não está cumprido a apreciação de todos os argumentos expendidos pelas partes quando encontra motivação suficiente para o seu livre convencimento acerca da Seleuma e que é bastante para o desligente da controvérsia então eu estou dando provimento parcial recurso ordinário da autuada e dos responsáveis solidários reduzindo o débito fiscal por causa repito da questão dos juros de mora e mantendo os solidários na sujeção passiva é assim como voto presidente perfeito doutor Eduardo eu vou acompanhar como o doutor deixou bem claro no seu voto a questão da solidariedade está muito clara da prova dos autos então acompanho doutora Tatiana estou acompanhando o voto do doutor Eduardo acompanhei a leitura e toda a profundidade da apreciação das provas e dos fatos vou seguir integralmente obrigado doutora Tatiana doutor Luiz Eduardo parabenizo doutor Eduardo pelo voto bastante direto bastante claro analisou com profundidade todas as provas do alto acompanho integralmente obrigado doutor Luiz Eduardo doutor Pedro obrigado senhor presidente é aqui a única questão razoável de ser analisado além de tudo mais já colocado pelo relator é a questão se atender a necessidade ou não da notificação prévia para o recolhimento do MSST então como aqui está fartamente comprovado o envolvimento da autuada na fraude a gente sabe que quando há fraude dolo fraude de simulação não há necessidade de notificação prévia que você pode simplesmente autuar então esse é o caso estamos de acordo senhor presidente doutor Eduardo vou fazer uma observação muito rápida eu até acho que seria o caso de nulidade do alto até na forma como trazida pelo Zully que foi relator da decisão anterior porque se falou ali no 267 3B mas enfim mas como teve a decisão superior dizendo que esse dispositivo ele só complementaria eu volto dessa forma que eu tenho que me curvar a uma decisão ali do plenário então não entrei nessa celeuma considerei a decisão da superior e enfim e aí eu voltei dessa forma ok obrigado doutor Eduardo pelo esclarecimento acho que todos já se manifestaram vamos então doutor Eduardo já registrou o voto então o recurso ordinário de RP Pharma medicamentos farmacêuticos e hospitalares ele conhece integralmente e dá parcial provimento para aplicação da da somatite 10 revisitada o recurso ordinário de Jorge A. que é o Boulos conhecido integralmente e parcialmente provido e o recurso de Roberto Corali conhecido integralmente e parcialmente provido todos com em relação a a questão da somatite 10 revisitada não é doutor Eduardo? sim exatamente então nós vamos encerrar os debates pedir a verificação de quórum dos colegas vamos iniciar a votação a votação encerrada o processo de RP Pharma medicamentos farmacêuticos e hospitalares limitada em 4049763 teve seu recurso ordinário conhecido integralmente e parcialmente provido e os recursos ordinários dos responsáveis solidários Jorge A. que é o Boulos e Roberto Corali conhecidos integralmente e também parcialmente providos em decisão vamos para o último processo o processo de minha relatoria é o processo de Bung alimentos sa a em 4138769 é um pedido de ratificação de julgado o voto já se encontra né a acusação é de crédito indevido na entrada de mercadorias as mercadorias foram utilizadas como insumo na fabricação de produtos listados no demonstrativo tal né cujas saídas por opção do contribuinte nos termos do decreto tal foram favorecidas pelo crédito otorgado de 8% em substituição aproveitamento dos créditos CNS relativos às entradas de produtos agropecuários utilizados no processo industrial então o contribuinte optou por um crédito otorgado de 8% né em relação aos produtos agropecuários conforme é para o artigo primeiro do decreto estabelecimento fabricante que promover saída dos produtos agropecuários lá indicados em substituição ao aproveitamento dos créditos do imposto relativo à aquisição desses produtos aliás dos produtos decorrentes da industrialização desses produtos agropecuários poderá optar pelo crédito de 8% sobre o valor da operação o crédito é um direito do contribuinte mas compete ao contribuinte provar que faz uso ao valor acreditado tanto em relação montante quanto em relação ao fundamento legal a glosa do crédito foi aplicada às mercaderias que o contribuinte em sede de resposta à notificação indicou serem um dos produtos favorecidos pelo crédito otorgado na saída do estabelecimento a infração se comprova por meio de notificações enfim o contribuinte ele traz como erro de fato na decisão recorrida a seguinte alegação na interpretação literal do artigo quarto inciso um do rickness não perdem a condição de produto in natura os produtos que sofreram apenas resfriamento congelamento secagem natural ou acondicionamento rudimentar também não perdem em tal condição os produtos que sofreram beneficiamento ou acondicionamento indispensável à sua comercialização aqui novamente sob pena de se converter a exceção em regra deve ser entendido o beneficiamento ou o acondicionamento rudimentar sem o qual não é possível comercializar o produto por exemplo peixe congelado se considerar os principais itens cujas gozas foram mantidas e o processo industrial que resulta nessas mercadorias no sentido estrito e não mero beneficiamento básico necessário para a comercialização do produto dúvidas não há que não se tratam de produtos agropecuários previsto no artigo 4.3 do Riffins mas sim de mercadorias que claramente sofreram prévio processo de industrialização nos termos de CISO 1 dos supracitários eu vou resumir a decisão recorrida ela diz que os produtos ela afirmou o entendimento de que os produtos que são substituídos que o crédito otorgado substitui o crédito desses produtos são só os agropecuários aqueles que são industrializados e que foram adquiridos para aquela empresa eles não são o contribuinte tem direito ao crédito então o crédito otorgado não substitui esse crédito desses produtos industrializados e aí então o contribuinte começa a discutir porque tem vários produtos que a decisão entendeu que sofrem mero beneficiamento então segundo o conceito de industrialização como estabelece o Riffins então mero beneficiamento não é industrialização não perde a condição de produtos in natura então a decisão separou vários produtos que entendeu que sofrem mero beneficiamento e portanto estamos com o crédito destituído ou seja é válida a glosa do crédito é correta a glosa do crédito pela fiscalização porque o contribuinte tomou esses créditos não poderiam uma vez que estão substituídos pelo crédito otorgado por ele tomado foi a opção dele mesmo e aí o contribuinte traz no recurso pedido de ativação de julgado uma discussão que é simplesmente dizendo olha a decisão incorreu em erro de fato porque essa mesma lógica da decisão se aplica a outros produtos que também esses outros produtos eles não sofrem mero beneficiamento eles eles sofrem eles são produtos efetivamente industrializados então a decisão é por ele incorreu em erro de fato mas o que pretende a peticionária aí com esse essa alegação é simplesmente rediscutir a prova dos autos né rediscutir a questão de qual tal produto é industrializado ou não né então não traz na verdade nenhum erro de fato todos os produtos foram objeto de debate e discussão no julgado anterior então portanto não houve nenhum produto que ficou de fora enfim então assim o que eu digo é o seguinte eles portanto que a pretensão da atuada com seu presente pedido é claramente seja reapreciada a questão posta em seu recurso ordinário referente a natureza como produtos agrícolas das mercadorias lá tratadas pretendendo assim em última análise que seja revista a interpretação dada para a adeção recorrida posta nos seguintes termos então eu trago aqui um trecho da adeção recorrida e diz assim sabe-se que o artigo 4º do RICMES conceitua para fim de aplicação da legislação tributária o que vem ser industrialização e aí ela diz o seguinte a decisão note-se que por força do parágrafo primeiro mesmo o beneficiamento a atividade prevista na linha tal não é condição por si só de perda da natureza do produto primário portanto o referido artigo trata de traçar uma linha de separação entre os produtos industrializados os produtos in natura ou em estado natural aí incluídos os produtos agrícolas e os produtos de natureza primária então a decisão incluiu produtos agrícolas como produtos in natura ou em estado natural assim trata a cidade já bastante conhecida interpretação da própria Secretaria da Fazenda de que os produtos industrializados e produtos agrícolas ou agropecuários são coisas distintas enquadrando-se estes últimos na categoria de produtos em estado natural traz aí uma resposta à consulta que estabelece essa conceituação além disso a interpretação fiscal atuante de que deveriam ser substituídos os créditos de referência a todos os produtos agrícolas ainda que sofram processos de industrialização não encontra respaldo isso é uma outra questão e aí segue a decisão então ela diz já os produtos ela diz assim de fato açúcar ainda que provenha de cana de açúcar com ela ela não se confunde sendo produto de outra natureza exatamente porque foi originado um processo industrial que alterou profundamente a matéria-prima a cana de açúcar transformando-a completamente em outro produto que possui outra aparência e outra utilidade sendo espécie completamente distinta não se pode adoçar o cafezinho com um pedaço ainda que pequeno de cana de açúcar isso aí é a tese da decisão recorrida do porquê ela separou alguns produtos como industriais e outros industrializados e outros como ainda in natura por exemplo ela diz o aipoflocos bebê alho em pasta moída alho pó alho poró triturado azeitona verde fatiada azeitona verde picada em carne moída cebola in natura vários outros produtos mostarda em grãos todos esses produtos não perderam sua característica de produtos agropecuários primários uma vez que foram apenas objeto de beneficiamento conforme estabelece a norma de fato o alho moído em pó triturado mostarda em grão apenas sofreram modificação de sua forma então assim independente da minha ou da sua da nossa interpretação a respeito dessa circunstância jurídica o fato é que isso não construiu de fato construiu uma interpretação então eu eu digo que a pretensão do atuado é que seja revista tal interpretação e o que demonstra portanto não demonstra portanto a existência de erro de fato na decisão mas não somente uma discordância de opinião então eu estou afastando essa alegação de erro de fato né mas nos termos da manifestação da representação fiscal verifica-se que o caso dos autos se aplica a súmula TIT-10 em sua nova redação tendo em vista que apresenta exigências fiscais do período anterior a referência de novembro de 2017 de modo que em virtude da referência da súmula deve-se limitar a aplicação dos juros de mora a taxa cilindra antes do discurso com isso parcialmente do parcial provimento ao pedido de edificação julgada apenas para aplicar a súmula TIT-10 revisitada como eu voto tentando resumir um pouco aqui o voto já está registrado então portanto implica em parcial provimento do recurso ordinário o recurso de ofício ele continua não provido como assim esse meu voto aqui não altera o resultado do recurso de ofício então é assim que eu voto doutor Eduardo eu acompanho integralmente o relator de fato não houve ali um erro de fato mas um conformismo né do contribuinte então acompanho integralmente o voto obrigado doutor Eduardo doutora Tatiana doutor João parabéns pelo voto vou acompanhá-lo o senhor desenvolveu bastante um a um dos argumentos do contribuinte rebatendo eles afastando as alegações de erro de fato e corrigindo a questão da taxa selic estou acompanhando obrigado doutora Tatiana doutor Luiz Eduardo parabéns do presidente pelo voto no caso não tenho nenhuma consideração adicional a ser feita obrigado doutor Pedro obrigado senhor presidente perfeito voto patente que não há nenhum erro de fato na obrigada muito obrigado então esse processo já se encontra em condições de votação vou pedir aos colegas que então marquem a presença para votação doutor Eduardo já marcou então tá iniciando a votação votação encerrada o processo de Bung e alimentos S.A. AIM 4138769 teve o seu pedido de retificação do julgado conhecido parcialmente parcialmente provido então somente para aplicar a sua ATIT 10 revisada e com isso o recurso ordinário fica conhecido parcialmente parcialmente provido nesse mesmo sentido e o recurso de ofício se mantém então conhecido e não provido em decisão unânime esse foi o último julgamento de hoje no último processo muito obrigado obrigado doutor Luiz Eduardo pela participação seja sempre bem-vindo participação ativa bem manifestação pertinente e como sempre os colegas com nível de excelência aqui no tribunal que vem participar dos processos acho que em breve doutor Luiz Eduardo vai participar de alguma câmara no futuro mas estamos muito felizes de ter aqui no dia de hoje muito obrigado volte sempre eu gostaria de agradecer também doutor Eduardo doutora Tatiana pelos votos pelas discussões sempre muito bem colocadas ponderadas e com rigor nível técnico elevado muito obrigado doutor Eduardo está com uma carga de processos todos os dias invejável então gostaria de parabenizá-lo por isso bastante trabalho com processos de votos de muito fôlego que são processos complexos então meus parabéns doutor Eduardo e agradecer o doutor Pedro como sempre o doutor Pedro aqui nos ajuda muito em todas as questões sempre com um olhar bastante detido aqui observador e não deixa passar nenhuma questão que ficou ao largo e sempre defendendo muito bem a representação fiscal muito obrigado vejo os colegas na próxima sessão e vou passar a palavra para cada um para as considerações finais doutora Tatiana Obrigada doutor João mesma vez uma sessão muito produtiva acho que a gente conseguiu analisar bastantes casos de andamento aqui nos nossos processos parabenizo tanto doutor João quanto doutor Eduardo com relação aos votos proferidos todos pontuais objetivos claros sempre apreciando provas fatos acho que a gente está como o Pedro sempre diz fazendo aqui o nosso papel aqui no julgamento e na observação dos princípios processuais semana que vem não estarei aqui acho que eu vou me ausentar durante três sessões já comuniquei acho que a Sulamita deve vir no meu lugar boa sessão a todos e bom feriado na próxima semana Perfeito doutora Tatiana bom recesso ou férias enfim o que for e que tenha um bom período nesse tempo e aguardar o seu retorno que seja tudo corra tudo perfeitamente bem na sua saída e até a volta muito obrigado doutor Luiz Eduardo agradeço a receptividade aqui da primeira câmara não é a primeira vez que eu venho aqui todas as vezes que eu participo aqui eu fico maravilhado com a qualidade dos votos sempre muito completos muito exaustivos em relação aos argumentos trazidos pelas partes espero poder acompanhar os doutores em uma sessão próxima no futuro muito obrigado e tenha um bom dia ainda obrigado doutor Luiz Eduardo doutor Eduardo eu parabenizo a Tatiana e o Maluf pelos excelentes votos as participações sempre muito importantes do Pedro e o Luiz Eduardo e como bem colocou o Maluf em breve vai estar como titular em uma das câmaras desse tribunal agradeço também as palavras doutor Maluf em relação a minha produtividade mas é porque eu fiquei muito tempo produzindo pouco por causa do mestrado questões acadêmicas e tal e agora eu estou correndo contra o tempo mas claro que sem deixar de atentar para as questões complexas as peculiaridades não sei quando eu vou voltar visualmente ao normal esse é um notebook novíssimo e que prometeram para entregar numa data e demoraram quase quatro meses para me entregar reclame em PROCON reclame aqui e agora vem essa surpresa dessa névoa rosa mas vamos nos superar desejo um excelente feriado a todos e que a doutora Tatiana descanse bastante sem preparar nenhum voto para descansar muito obrigado obrigado doutor doutor Pedro então encerrando nossas considerações finais obrigado senhor presidente mais uma vez com a senhora serena democrática da sessão permitindo a todos que coloquem sempre seus posicionamentos doutor Luiz Eduardo será um prazer recebê-lo aqui outras vezes ou mesmo com o titular de outras câmaras eu faço a primeira e faço a quarta quem sabe a gente se encontra até em outra câmara doutora Tatiana descanse descanso merecido fará falta aqui para as nossas sessões e doutor Eduardo fique tranquilo que apesar do relativo atraso na relatoria de seus processos o imposto que nós temos observado realmente muito consciente muito tranquilo muito percushente analisando com bastante rigor o que precisa ser feito então posso ter certeza que a prestação jurisdicional que é o mais importante sendo feito muito a contexto obrigado a todos aí e nos encontramos semana que vem muito obrigado doutor Pedro obrigado a todos essa foi a sessão de julgamento da primeira câmara julgadora do tribunal de impostos e taxas do dia 3 de outubro de 2023 um grande abraço a todos uma boa semana boas férias doutora Tatiana e nos veremos na próxima sessão um abraço um abraço a todos até mais tchau